Vem cá, vamos pra cozinha, porque essa fofa, essa delícia aqui, ó, que tá em cima de um tablado, tá em cima de um tablado porque ela não alcança. Que vez, a velha, vem cá. Ah lá, sumiu. Cadê a Isabela? Vem cá, deixa eu mostrar pra você pra todo mundo. Vem aqui, dá uma olhada no look da Isabela. Ali, dêem uma olhada nessa roupa lindíssima que ela tá usando. Igual a sua, né, Amanda? Vem cá, vem mostrar. É a modelo, a pôr de modelo, mas ela é modelo, tá, gente? É igual, gente, a roupa das duas. Tá o mãe, tá o filho, né? Que coisa mais linda. Ô, Amanda, você tá boa? Tô. Você tem só a Isabela ou fabricou mais alguém? Não, tem mais uma de 14 anos. Como é que é o nome dela? Nathalie. Nathalie. Isabelle, então você é modelo? Sim. É, é? Você ganhou que concurso? Da exposição. Da exposição? Eu fiquei sabendo se é Miss? Miss do quê? Miss Londrina. Ah, Miss Londrina. Você vai fazer um desfile pra gente ler aqui? Sim. Sim? Então você vai fazer assim, ó. Vem cá, desce aqui. Você vai andar até esse início dessa câmera aqui e vai voltar aqui pra gente ver você desfilando. Tá bom? Pronta? Pronta, produção? Essa música de desfile. Pai, Isabelle, até o início ali, volta aqui, tá? Tá. Vai. Que coisa linda. Nossa, gente. Mas você desfila muito bem. Uau. E como é que foi aquela pose que você fez ali pra gente tirar foto? Como é que era? Você colocou assim? Como é que é? Ah, era um beijo, gente. Então fecha aqui. Foca no beijo aqui. Foca no beijo aqui da Isabelle. Ah lá, nossa chefe aqui de hoje que é Miss Londrina. Vamos voltar pra culinária? Vamos. Então vamos. Vamos voltar. Vamos, Amanda? Então tá a Isabelle, que tem quantos anos mesmo, Isabelle? Cinco. Cinco? Sobe aqui no tabladinho. Como é que faz cinco? Tem a minha assim? Não. Assim? Não. Assim? Não. Assim? Assim. Ah, já entendi. Assim? Não. Não? Fiz errado? Assim. Assim. Pronto. Já entendi. Não. Não? Assim? Sim. Ah, acertei. A Isabelle tem cinco anos. Tá junto com a mamãe Amanda. Amanda, você quer botar a mão na massa? Vai ser eu e a Isabelle vai falar a receita. Vai falar a receita? É isso? Como é que ela me dá a receita? Vai. Como é que é o nome da receita? É feita. É. É bolachinha? Biscoitinho? Como é que é? Bolachinha. Bolachinha do quê? De leite condensado. Então daqui a pouco, tá minha gente? Nós vamos saborear essa bolachinha de leite condensado que a Isabelle vai ensinar. E a Amanda, que a mãe vai botar a mão na massa. Por que você não vai botar a mão na massa, Isabelle? Porque vai sujar minha mão. Tá? Ah, entendi. Não pode sujar a mão? Não. Tá bom. Não pode sujar a mão. Então tá bom. Já eu venho, tá? Tá. Você me espera? Sim, também. Então tá bom. Você me espera, Amanda? Espero. Então tá bom. Chefe quente de hoje, toda quarta-feira tem essas gostosuras aqui. Tem essas gostosuras bagunçando tudo na minha cozinha. Você vai bagunçar a minha cozinha? Não. Não? Que bom. A mamãe vai bagunçar a minha cozinha? Não. Quem que vai bagunçar a minha cozinha hoje? Ninguém. Ninguém vai bagunçar a minha cozinha. Que bom. Amanda, que prazer receber vocês. Prazer é meu. Ô, Isabelle. Fala. Faz quanto tempo que você é filha da Amanda? Faz muito tempo. Quanto que é muito tempo? Muito, muito, muito. Muito, muito, muito tempo que você é filha da mamãe? Aham. Olha pra essa câmera aqui, ó. Desse tio aqui, ó. Quer mandar beijo pra alguém? Quero. Pra quem? Pra toda a minha família que tá me assistindo. Pra minha vovó e pra minha amiga Karina. E pra amiga minha Thalia. E um beijo também que eu quero mandar pra minha amiguinha. Que ela também tá me assistindo. Que ela é filha da minha amiguinha. Ah, vocês entenderam tudo, gente? Vocês entenderam? Esqueceu de ninguém? Não. Tem certeza? Qualquer coisa você lembra, a gente manda beijo, tá? Tá. Então tá bom. Então, como é que é o nome da receita? Bolachinha. Do quê mesmo? Que é feita essa bolachinha? Que é leite condensado. Então tá. Então você vai narrando e a mãe vai colocando a mão na massa. Por que que você não quer colocar a mão na massa mesmo? Pra não sujar. Pra não sujar o quê? Pra minha mão. Pra não sujar a mão. Tá bom. Então vamos lá. Quantas vezes você já fez a receita, Amanda? Ai, várias vezes. Várias? Um belo gosto. Todo mundo gosta. Você chama... Tá caindo o chapéu da Isabelle. Ah, meu Deus. Tá caindo. Deixa que eu arrumo o pé. Vamos lá, Isabelle. Vai narrando aí o que que tem que fazer. Vai falando o que que a mamãe tem que fazer. Vai. Mamãe, me trai. O que que é isso? O que que é isso daí? Leite condensado. Quanto é que vai de leite condensado? Opa, eu topei o olho. Eu topei quase topei seu olho. Calma aí, deixa eu tirar e arrumar de novo. Vai narrando aí. E agora, Isabelle? Vai manteiga. Manteiga. 200 gramas de manteiga. 200 gramas de manteiga. E agora? Fermento em pó. Oi, Isabelle. Quanto de leite condensado que vai ali? 300. Não. Quanto? 300? É tipo uma lata? É. É uma lata? Uhum. Entendi. O que mais? Então, uma lata de leite condensado. Aí depois, 300 gramas de margarina. E o que que é isso aí? É amido de milho. Amido de milho. Tá. É isso mesmo? Vamos mandar. 500 gramas. 500 gramas de amido de milho. Mas tá caindo o seu chapéu, você viu? Sim. Vamos ver se agora fica. Será que eu coloquei bonitinho? Vamos ver. Tá caído, amada. Deixa eu ver. O cabelo é muito liso. E agora? Mexe. Mexe. É essa parte que você não quer colocar a mão? Não. Não vai pôr a mão não, Isabelle? Não. Então, vamos repetir a receita. Quanto de leite condensado? Quanto? Uma lata. Uma lata. Tá. Quanto de margarina? 200. 200 gramas. Quanto de amido de milho? 200. 500. Tá. Tá. 500 gramas de amido de milho. E quanto de fermento em pó? Meia boca. Meia boca. Meia colher. Tá bom? Meia colher de leite de pó. Aí é só mexer? É. Só mexer. Só mexer até dar o pó. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos tocando aqui, enquanto a Isabelle vai dando ponto ali junto com a mamãe? Pode ser? Eu já volto. Pode. Me espera. Você fica de olho aqui na mãe? Sim. Vê se a mãe tá fazendo certinho. Qualquer coisa você fala pra ela como é que faz, tá bom? Dá um beijo aqui. Que lindo. Vem cá. Vamos voltar aqui que eu tô doida pra comer essa bolachinha de leite condensado. É bolacha ou é biscoito? Bolacha. É bolacha? Qual que é a diferença, Isabelle? Porque o biscoito e a bolacha não aparecem. Ah, o biscoito é de um jeito, a bolacha é de outro? E como é que é o biscoito? É como? Biscoito. Como é que é o biscoito? E como é que é a bolacha? A bolacha, ela é mais fácil de fazer. Entenderam, gente? E o biscoito é mais difícil? Mais difícil. Esse é bolacha ou é biscoito? Bolacha. Esse é bolacha, que é mais fácil, entendeu, gente? Então vamos lá. E agora? Mamãe já amassou. O que a gente vai fazer dela? Bolinha. Vai fazer bolinha. Vamos mostrar o ponto da massa, Amanda? Ó, gente, ela fica bem molhada, né? Ela bem molhadinha. Vamos repetir os ingredientes. Quanto de leite condensado, Isabelle? Uma lata. Uma lata. Uma lata. Quanto de manteiga ou margarina? 200 gramas. 200 gramas. Quanto de amido de milho? 500 gramas. E quanto de fermento em pó? Mecleta. Muito bem. Aí mistura tudo até dar esse ponto que a mamãe deixou. Aham. E agora? A gente vai fazer uma bolinha e amassar. Amassar. Vai fazer uma bolinha e amassar. E já coloca ali na forma? Não precisa nem untar, né, Amanda? Não. Porque já tem bastante manteiga. Ah, você vai amassar com a faca, com a colher? Sim. Ou é com o garfo? O que é isso? Faca, colher ou garfo isso daí? Garfo. É garfo. Tá. É só uma amassadinha assim? Uhum. Ah, e vai pro forno quantos minutinhos? Hum. Pede cola pra mamãe. Quê? 15. Ah, tá. 15 minutinhos. E quantos graus? Graus? Quantos graus? Cento e... Cento e... Oitenta. Oitenta. Cento e oitenta? Quanto você falou? Cento e oitenta. Cento e oitenta? Então vamos dançar, eu, você e a mamãe? Cento e oitenta. Dança, que bola. Cento e oitenta graus, 15 minutinhos. E daí fica desse jeito aqui? Então vamos comer. Vamos comer, vamos experimentar. 15 minutinhos no forno, 180 é rapidinho. Rapidinho. Ai, Amanda, vamos também, Amanda. Pega uma lá. Mas você já tá saboreando sem esperar a gente. É isso. É isso. Ui. Carinho. Gente, mas que bolachinha é essa? Vamos nós tudo? Vamos. Então vai. Prontas pra virar o joinha? Sim. Três, dois, um. Agora. De virar o joinha. É bom demais. Vamos dar um foco só na Amanda. Vai, Amanda. Ai, meu Deus. Vamos ver a mamãe virando o joinha. Vai. Ai, Amanda. Tá dando foco no nariz. Vamos ver agora a Isabelle virando o joinha. Vai, Isabelle. Vamos ver. Olha. É bom. Olha que bonitinha. Gostou de ter vindo? Uhum. Gostou? Tchau.